Deputados e deputadas, que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício publicado no Diado Legislativo da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, publicada em 1º de junho de 2023, prestando informações relativa ao requerimento de número 1148 de 2023, em que solicita que seja encaminhado o pedido de providências para restabelecimento dos direitos humanos no presídio Floramar, no município de Vinópolis. Em sua resposta, a secretaria informou a adesão ao Pacto Federativo de Prevenção e Combate à Tortura e que encaminhou o requerimento ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos para a ciência dos fatos, avaliação acerca da possibilidade de atuação colaborativa frente às denúncias apresentadas. Da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, publicada no dia 1º de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento anterior, em sua resposta, o secretário informou que os itens de higiene pessoal são entregues regularmente aos custodiados no terceiro dia útil do mês, enquanto que a escova de dente é entregue ao custodiado, juntamente com os demais itens que compõem o kit de admissão. Ainda havendo necessidade, os itens são substituídos ou entregues em datas além do previsto. da vara de execuções penais da comarca de Vinópolis, publicada no dia 1º de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento em comento, em sua resposta, o juiz da vara de execuções penais de Vinópolis informou que indiligências foram deflagradas para apuração dos fatos. Destacou que houve inspeção em loco, tanto na ala feminina quanto na masculina, com a presença de auxiliares atuantes no gabinete da Secretaria de Vale de Execuções Penais, no dia 16 de junho de 2023, frisou que no momento da visita nenhum dos indivíduos privados de liberdade mencionou algo a respeito dos fatos apresentados. Nesse sentido, explicitou que são realizadas visitas de inspeção regulares na unidade prisional em referência. Ademais, complementou que, após a apuração, evidenciou a inocorrência de supostos fatos. Correspondência da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 1377 de 2023, em que solicita que seja encaminhada ao chefe do Departamento de Trânsito em Minas Gerais, pedido de providências para que se evidem todos os esforços a fim de garantir a plena efetividade em todo o Estado do provimento de número 73, de 28 de junho de 2018, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a verbação e da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento da pessoa transgênero no Registro Civil de Pessoas Naturais. Em resposta, a delegada-geral informou que o DETRAN já tem expedido normalmente a carteira de habilitação com alteração do prenome e do gênero, garantindo assim a aplicação da lei para aqueles condutores que já averbaram a alteração no Instituto de Identificação do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no dia 8 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1389, de 2023, em que requer que sejam averiguadas as denúncias de coação, ameaças e ataques violentos realizados por fazendeiros e representantes da mineradora Herculano contra a comunidade quilombola de Queimados, situada na região do Serro. Em resposta, a promotora de justiça informou que a solicitação foi encaminhada à Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, o CIMOS, e ao Centro de Apoio Operacional PG do Meio Ambiente, COAMA, via mensagem eletrônica. Da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, publicado no dia 6 de julho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1402, de 2023, em que solicita pedido de providências para isenção da tarifa de abastecimento de água na comunidade Parque da Cachoeira, localizada no município de Brumadinho, tendo em vista que a água atualmente fornecida é inapropriada para o consumo. Em sua resposta, o diretor-presidente da COPASA informa que, desde o ano de 2019, quando ocorreu o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, a empresa tem atuado de forma efetiva para garantir a regularidade e a qualidade do abastecimento de água ofertada à comunidade Parque da Cachoeira, ressaltou não ser possível conceder isenção às tarifas, uma vez que as faturas estão em conformidade com a Resolução 131, de 2019, da Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, no Estado de Minas Gerais, com valores decorrentes ao consumo registrado no hidrômetro do imóvel. Correspondência da COPASA, publicada no dia 6 de julho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.406, de 2023, e que solicita pedido de providências para que seja garantido o abastecimento de água própria para o consumo às comunidades de Tejuco, Córrego do Feijão, Parque das Cachoeiras e adjacentes, no município de Brumadinho. Em sua resposta, o diretor-presidente informou que o abastecimento de água da comunidade no município de Brumadinho é realizado pela COPASA de forma regular e atende os padrões de potabilidade da água definida pela portaria GMS, de número 888, de maio de 2021, do Ministério da Saúde. Por outro lado, explicou que as comunidades de Tijuco e Córrego do Feijão não são atendidas pela companhia. da Secretaria de Estado de Saúde, publicado no dia 6 de julho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.624, de 2023, em que solicita pedido de providências com vista à apuração e à fiscalização das condições de situação da comunidade terapêutica Sérgio Mazoschi, em Belo Horizonte. Em sua resposta, a Secretaria de Estado de Saúde solicitou a prorrogação do prazo de resposta ao requerimento da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, publicado no dia 1º de julho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento anterior. Em resposta, a Secretaria ressaltou que a comunidade terapêutica Sérgio Mazoschi não possui parceria com a CEDESI e, por isso, a mesma não possui competência legal para a realização de visita técnica em instituições não parceiras. da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento de comento, em comento. Em resposta, a Secretaria informou que a matéria em questão compete ainda à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, tendo em vista que pende a publicação do decreto que disporá a organização da SEJUSP. Os três requerimentos aqui em relação à comunidade terapêutica, um falou que é da saúde, a saúde falou que é do desenvolvimento social, o desenvolvimento social falou que não é deles, e a Secretaria de Justiça falou que é da Secretaria de Desenvolvimento Social, por isso não vai responder. A Agência Nacional de Aviação. A Agência Nacional de Aviação Civil, correspondência da agência, prestando informações relativas ao requerimento de 1626 de 2023, em que solicita pedido de informação acerca dos casos de racismo acontecido no âmbito da aviação civil. Em resposta, o chefe da assessoria parlamentar da ANAC informou que a agência repudia todo tipo de ato que atende contra a dignidade das pessoas. Caso tome conhecimento de indícios de prática racista, a ANAC encaminhará a manifestação de imediato às autoridades competentes. Requerimento, correspondência da Gol, Linhas Aéreas S.A., publicado no dia 13 de julho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1627 de 2023, que solicita pedido de informações acerca da apuração dos casos de racismo ocorrido na companhia. Em especial, os casos da senhora Samanta Vintena, pesquisadora brasileira, e Eloise Clervil, gestante de 27 anos, haitiana. Em sua resposta à Gol, representante das linhas aéreas informou que a empresa não compactua com qualquer prática de discriminação a respeito do episódio envolvendo a senhora Samanta Vintena, disse que a apuração dos fatos está sob responsabilidade da Superintendência Regional de Polícia Federal, na Bahia, sendo que, após a conclusão, a empresa adotará as medidas cabíveis. Por sua vez, a respeito do episódio envolvendo a senhora Eloise Clervil, em 2019, a empresa informa que desconhece qualquer alegação de prática de um eventual ato discriminatório, em especial por parte da companhia, e tampouco a existência de qualquer apuração ou investigação administrativa a respeito pelas autoridades públicas competentes. Correspondência do Conselho Nacional de Justiça, publicado no dia 13 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento no mês 1629 de 2023, em que solicita pedido de providências para revisão da pertinência do sigilo judicial em termos de acordo de ajustamento de conduta que envolva pessoas atingidas pela atividade mineradora por barragens. Em resposta, a Secretaria-Geral informou que o CNJ possui competência adestrita ao âmbito administrativo e financeiro do Poder Judiciário, não podendo intervir em decisão judicial com o intuito de reforçá-la ou invalidá-la. No Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, o DR, prestando informações relativas ao Zão Requerimento no mês 1631 de 2023, em que solicita pedido de providências para que seja adotado um padrão único de roleta nos ônibus de transporte público intermunicipal, adequado a todos os passageiros, obesos ou não. Em sua resposta, o Diretor-Geral do DR informou que as definições e especificações do regime de funcionamento das linhas de transporte coletivo metropolitano intermunicipal são de competência da CEINFRA, cabendo ao DR a fiscalização do serviço. Na Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento de número 1641 de 2023, em que solicita pedido de providências para orientação de todas as pastas e órgãos do Estado na adoção de materiais e projetos estruturais que levem em consideração a realidade da população obesa. Em resposta, a Secretaria informou que, em virtude do disposto da Lei nº 24.303 de 2023, o órgão mais indicado para responder acerca da matéria em comento é a CEPLAG. Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento de número 1650 de 2023, em que solicita pedido de providências para que seja garantido o horário de visita praticado anteriormente, das 8h às 17h, nas unidades prisionais do Estado. Em resposta, a Secretaria informou no que tange o pedido de ampliação do período de visitação, ressaltou que todas as medidas administrativas e operacionais vêm sendo adotadas para restabelecer o restabelecimento da normalidade. O Ministério Público de Minas Gerais, publicado no dia 17 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1659 de 2023, em que solicita pedido de providências para apuração da denúncia de negligência no atendimento de saúde dos detentos do presídio José Martim Drummond em Ribeirão das Neves. Em resposta, o Procurador-Geral de Justiça informou que o requerimento foi encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de Ribeirão das Neves, dando atribuição ao órgão. Da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento anterior, em sua resposta, o delegado da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves informou que, por motivo de recursos humanos e materiais insuficientes, é impossível que todas as demandas sejam atendidas com prontidão. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento em comento, em sua resposta, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que o presídio em questão recebe indivíduos, além dos públicos LGBTQI+, idosos, enfermos, em medidas de segurança, que, para assegurar a sua integridade, necessitam ser separados dos demais. Em razão disso, o eventual atendimento pode ser prejudicado e apresentar um período de espera maior, uma vez que deve haver separação dos públicos supracitados. da Companhia Energética de Minas Gerais, Semig, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.959, de 2023, em que solicita pedido de providências para que seja garantido aos moradores da região do Isidoro o recebimento das contas de luz em casa, mês a mês, de forma que não haja atraso nos recebimentos. em resposta, o diretor do presidente informou que, no mês de maio de 2023, excepcionalmente, durante a entrega das faturas, a equipe teve dificuldade de localizar algumas unidades recém-ligadas em função da ausência do número predial nos imóveis e a identificação de alguns logradouros. Da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, publicada no dia 13 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.962, de 2023, em que solicita pedido de providências com vista à criação da Casa de Acolhimento para receber exclusivamente pessoas LGBTQI+. Em resposta, a Secretaria salientou que a política de promoção, defesa e garantia dos direitos da população LGBTQI, A, P, N+, é transversal. Dessa forma, a CODES, sub-DH, CEDESE, tem reunido todos os esforços possíveis a fim de assegurar a devida articulação com demais órgãos e entidades visando a execução e a potencialização das políticas públicas de direitos humanos, ressaltou que a sub-DH, CEDESE, e o Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS, não possuem disponibilidade orçamentária e financeira para a criação da Casa de Acolhimento voltada a atendimento exclusivo do segmento populacional. Da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, publicada no dia 13 de julho de 2023, prestando informações relativa ao requerimento de número 1964-2023, em que solicita pedir de providências para o fortalecimento das políticas públicas de trabalho, emprego e renda, direcionado especificamente para a população LGBTQIA+. em resposta, a Secretaria elencou as ações desenvolvidas pela Subsecretaria de Trabalho e Emprego que perpassam a temática. Destacou ainda o apoio do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, em ações de intermediação de mão de obra e habilitação ao seguro-desemprego. Correspondência da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, publicada no dia 13 de julho de 2023, prestando informações relativa ao requerimento de número 1969-2023, em que solicita pedir de providências que sejam disponibilizados nos respectivos canais oficiais de internet e sistematização dos dados sobre crimes violentos envolvendo a população LGBTQIA+. Em sua resposta, o chefe da polícia informou que a SEJUSP produziu painel interativo com os dados relacionados à temática, os quais podem ser consultados no link que encaminha. O mesmo pedido disse que a Diretoria de Estatística e Análise Criminal elaborará, em breve, um painel sobre tais violências para potencializar um conjunto de dados disponibilizados pela SEJUSP. Na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativa ao requerimento anterior, a Secretaria informou que desde o Dia Internacional de Combate à Homofobia, os dados referentes a esse tema estão disponibilizados no site da SEJUSP com atualização mensal no link que encaminha. Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreende discussão e votação de proposições que despesam apreciação de plenário. Presidenta, antes de iniciar essa parte, posso pedir um pela ordem? Pode pedir a palavra? Primeiro, que bom que nós estamos tendo algumas respostas para pedidos de informação que foram elaborados há tanto tempo aqui pela Assembleia Legislativa, mas eu não podia deixar de comentar aqui dois pedidos de informação que você até de forma bastante ilustrativa mostrou que são sobre quem fiscaliza as comunidades terapêuticas. Basicamente, a Secretaria de Saúde falou que a responsabilidade é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, que, por sua vez, disse que a responsabilidade era da Secretaria de Segurança, que, por sua vez, disse que não tinha qualquer responsabilidade nesse sentido. Acho que a resposta final é ninguém fiscaliza as comunidades terapêuticas no Estado que têm promovido violações de direitos humanos enquanto verdadeiras masmorras sem qualquer tipo de acompanhamento com recurso público em muitas vezes. Então, não queria deixar de destacar essa resposta porque eu achei bem ilustrativa da ausência de fiscalização e de responsabilização do Estado sobre as comunidades terapêuticas. Outra questão que eu achei importante comunicar, porque nós fizemos juntos a audiência pública sobre a comunidade do Tejuco e a questão da água é que está sendo elaborado um novo TAC Águas para essa comunidade pensando para Parque da Cachoeira, Corrego Feijão e Tejuco, em que o nosso pedido de que os moradores tivessem a instalação de água em qualidade fosse feita sem ônus, sem prejuízos, sem grandes perdas materiais para os grandes atingidos que são os moradores da comunidade. O nosso pedido foi considerado a CEMIG, a COPASA, colocou que não pode garantir a gratuidade, ou seja, a isenção da tarifa de água que tinha sido a nossa sugestão, mas o promotor tem considerado uma possibilidade que é a do subsídio, de que a Vale subsidie a tarifa de forma a garantir a gratuidade para os moradores atingidos pela mineração do pagamento da água. E eu acho que, como esse taque à água está para ser assinado a qualquer momento, talvez a gente que fez essa audiência junto poderia fazer um ofício conjunto de gabinete reforçando esse pleito, eu posso elaborar esse ofício e passar para todo mundo assinar para que a gente de fato não veja uma comunidade que teve seu abastecimento de água destruído pela Vale, tendo uma alternativa que é ficar submetido à empresa Copasa pagando altas tarifas como o Parque da Cachoeira tem pago. Isso é um absurdo. Então, que a gente consiga fazer isso o quanto antes. E dizer que eu tive na comunidade essa semana porque a Fiocruz elaborou um relatório sobre a situação de saúde da comunidade. E, de fato, os dados são alarmantes. Nós estamos falando de 85% das crianças da comunidade contaminadas com mais de cinco tipos de metais pesados. Nós estamos falando de doenças de pele que foram diagnosticadas no posto de saúde como sarna, mas que epidemiologistas falam que tem a ver com a qualidade do ar e da água. A pesquisa da Fiocruz é escandalosa, ela denota de fato uma situação de calamidade em saúde na bacia do Paraupeba, em especial em Brumadio, motivo pelo qual nós estamos propondo e vamos votar hoje, esperamos assim, um pedido de audiência conjunta com a Comissão de Saúde sobre a condição de saúde das famílias da Calha do Paraupeba. Então, destacar essas questões porque isso está intimamente relacionado à temática da água que foi abordada por essa comissão e tem sido acompanhada em conjunto pelos deputados e deputadas que estão aqui presentes. Isso mesmo, a deputada está falando sobre o requerimento, mas se a gente pega os detalhes da resposta, a Copasa coloca aqui, explica que as comunidades Tejuco e Corre do Feijão não é atendido pela Copasa. Isso é resposta. É prova de crime se a Copasa não está atendendo. Presidente, pela ordem, por favor. Com a palavra o deputado Caporizo. Presidente, gostaria de apresentar aqui dois requerimentos nominais a respeito de dois assuntos extremamente relevantes. O primeiro, já faz 18 dias de um caso absurdo acontecido na Venezuela onde aquele regime prendeu 33 homens porque eles estavam em uma sauna gay. E até o momento nenhum representante dos ditos movimentos LGBT aqui nessa casa tomou a iniciativa de repudiar esse ato terrível que fere a liberdade desses homens. Então, o primeiro requerimento que eu quero fazer aqui nessa comissão é realmente para que nós reconheçamos em nota de repúdio as ações do regime venezuelano que está perseguindo naquele país os grupos minoritários LGBT. em especial no caso esses 33 homens que foram presos em uma sauna gay na Venezuela. O segundo requerimento é uma nota de repúdio ao movimento MST que esta semana na CPI do MST em Brasília foi acusado pela senhora Vanusa dos Santos de Souza, uma assentada, uma das mulheres que está lá lutando para ter o seu pedacinho de terra de estar sendo perseguida pelos responsáveis pelo assentamento Fábio Henrique mais conhecido como São João inclusive que o deputado federal Valmir Assunção estaria envolvido com esse movimento. Outros dois assentados foram ameaçados de expulsão desse acampamento sem terra porque pediram o título de propriedade pediram celeridade para tentar conseguir a posse da terra e eles falaram até mesmo em ameaça de morte a esses dois assentados então são esses dois requerimentos que eu quero fazer porque uma coisa é falar que luta por quem está realmente buscando a reforma agrária mas o único presidente na história do Brasil que entregou títulos de terra para assentados do movimento MST foi Jair Messias Bolsonaro no caso 420 mil títulos então uma coisa é o discurso vazio outra coisa completamente diferente é ação de fato essas pessoas não podem mais ser abusadas por esse movimento terrorista chamado MST a direita vive menos gerais obrigado presidente a fase dos requerimentos é a terceira fase nós estamos na segunda fase ainda enquanto isso a casa vai elaborando os requerimentos de vossa excelência passa-se a segunda fase da hora do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispensa apreciação de plenário sobre a mesa requerimento número 2192 de 2023 turno único requer que seja formulada manifestação de repúdio aos deputados federais pela aprovação em 24 de maio de 2023 do requerimento de urgência para o projeto de lei do marco temporal na demarcação de terras indígenas projeto de número projeto de lei de número 490 de 2007 que altera a lei 6001 de 1973 que dispõe sobre o estatuto do íntio comissão de partes o autor é a comissão de participação popular em votação o requerimento para encaminhar presidente para encaminhar deputado caporizo eu não vejo sentido nesse requerimento uma vez que todos os trâmites do processo legislativo foram cumpridos corretamente na câmara dos deputados em brasília e com certeza a câmara dos deputados agiu com em conformidade com a sua função constitucional então eu oriento que nós votemos não a esse requerimento porque o marco foi muito bem votado e merece o nosso respeito e também nós como representantes do poder legislativo estadual devemos ter o mínimo de respeito para a comatividade dos parlamentares em Brasília em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontra voto contário do deputado caporizo aprovado o requerimento requerimento de número 2203 de 2023 turno único requer que seja formulada manifestação de repúdio aos deputados federais pela aprovação em 30 de maio de 2023 do projeto de lei sobre o marco temporal na demarcação de terras indígenas projeto de lei de número 490-2007 que altera a lei 6001 de 1973 que dispõe sobre o estatuto do índio eu quero autoria da comissão de participação popular em votação aos requerimentos as deputadas que aprovam permanece como se encontra caporizo registro o voto não do deputado caporizo aprovado o requerimento requerimento de número 2.885 de 2023 turno único requer que seja encaminhada ao diretor regional da agência nacional de mineração a regional Minas Gerais pedir de informações relativa ao requerimento de direitos minerários no distrito de Amarantina e adjacentes município de Ouro Preto apresentando nos últimos dois anos considerando que as investidas da mineração na região sejam cada vez maiores e colocam a vida e a natureza e a riqueza natural e a cultura em risco com destaque para as ameaças à Serra do Botafogo a Capela do Senhor Santamaro do Botafogo e as fontes de águas centenárias a poeira em excesso e a falta de oferta de segurança para quem trabalha na mineração e para quem trafega nas estradas ocupadas por caminhões das mineradoras autor deputado Leleco Pimentel em votação requerimento para encaminhar presidente por favor para encaminhar deputado Capurezo eu não consigo entender qual a dificuldade que alguns parlamentares dessa casa tem para com o assunto mineração parece que nós não vivemos em Minas porque eu nunca vi Minas sem minério aqui no requerimento está escrito o seguinte apresentado nos últimos dois anos considerando-se que as investidas da mineração na região são cada vez maiores e colocam a vida e as riquezas naturais e culturais em risco ouro preto nem existiria se não fosse a mineração Minas Gerais começou em ouro preto por causa do minério qualquer pessoa que visita aquela cidade é logo convidada a conhecer uma das várias minas que eram utilizadas no período imperial aí agora simplesmente existe esse movimento que na verdade não é um movimento de conservação quem defende o patrimônio cultural de Minas Gerais realmente são as pessoas que querem conservar o patrimônio ou seja conservadores o que se quer aqui realmente é um retrocesso é impedir a mineração de poder explorar algo que é riqueza para o povo de Minas que também já gerou riqueza cultural e vai continuar gerando então eu sou completamente contrário a esse requerimento aqui que é um absurdo pela ordem para encaminhar o requerimento o deputado Betão deputado eu estou acompanhando esse caso em Amarantina talvez você não saiba o que é viver ao lado de uma pedreira essa pedreira que existe ali no distrito de Amarantina depois do crime da Vale ela que vou transformar os números aqui em números hipotéticos porque eu não estou com toda mas era uma pedreira que retirava distraía lá 40 toneladas de pedra e ela passou de uma hora para outra a explorar 400 toneladas de pedra e os caminhões passam por dentro que vão levar essa pedra passam por dentro do distrito de Amarantina uma boa parte do distrito então você tem áreas ali da agricultura familiar que estão sendo brutalmente atingidas está havendo uma discussão que a pedreira e obviamente quando tem a explosão da pedreira não tem todos os elementos ali de segurança então você tem pedras que voam e atingem as casas das pessoas a poeira que sobe e que atinge ali trazendo problemas para idosos crianças até mesmo para as pessoas jovens naquela área e há uma possibilidade há uma possibilidade então esses caminhões eles passam por Amarantina por uma parte de Amarantina para acessar aquela BR ali que chega até Ouro Preto Amarantina é distrito de Ouro Preto então há uma possibilidade é o que os moradores desejam que esses caminhões em vez de atravessarem Amarantina possam sair direto para a BR para a BR então ela sairia direto bastaria que houvesse ali uma autorização tanto para do governo e que a empresa pudesse fazer essa passagem para a BR com recurso próprio com recurso próprio que está dentro das terras que ela está administrando então esse caso ali eu cheguei a falar dos caminhões antes eram 40 caminhões passaram a ser quase 400 caminhões de 40 toneladas cada uma que passa ali dentro foi feito um taque para que pelo menos respeitassem os horários que terminassem de passar por volta das 19 horas e começassem às 7 horas da manhã mas eles não respeitam esse horário então 3 horas da manhã está passando caminhão 6 horas 5 horas da manhã já tem caminhão chegando para poder transportar a pedra e além dessa de todo esse transtorno que traz ali para o distrito de Amarantina tem esses problemas aqui que foram elencados pelo pelo deputado Leleco Pimentel que são outras questões aqui que ele está colocando então a pedreira nós temos tudo para resolver esse problema por isso que eu acho que é importante a gente aprovar esse requerimento deputado para a gente poder de fato preservar a vida dessas pessoas que moram ali no distrito então é isso essa situação que está ocorrendo lá em Amarantina realmente é péssima a situação deles lá e aí eu encaminho favorável para encaminhar a deputada Bela Gonçalves não tem palavra não tem palavra só porque também encaminhar que eu acho que é importante para todo mundo que acompanha na comissão de direitos humanos que o papel dos deputados é fiscalizar toda e qualquer política do estado foi uma fala que eu fiz hoje no plenário e volto a reforçar a atividade minerária no estado de Minas Gerais ela precisa de controle social quem faz o controle social é os moradores é as autoridades locais e nós também devemos exercer isso para que não haja crimes como o que aconteceu em Mariana e Brumadinho essas situações se repete no estado porque a extração de minério cresce numa velocidade que não não é acompanhada pelo governo do estado não existe fiscais suficiente para acompanhar o número de barragens de extração de jazidas então é fundamental que cada deputado dessa casa acompanhe de perto inclusive tire as conclusões necessárias de como está acontecendo a extração de minério minério que é a maior riqueza que sai do Brasil sem deixar nenhuma tributação e os prejuízos ficam para o próprio governo ir lá corrigir então é muito importante esse requerimento deputado Leleco em votação o requerimento pela ordem que a gente vê presidente eu poderia pedir um minuto para a senhora para a gente poder conversar a respeito desse requerimento suspensão dos trabalhos por um minuto para conversar com o deputado Betão podemos suspender suspenda os trabalhos por alguns minutos tudo bem vamos votar primeiro o requerimento e depois se apresenta a emenda não é isso? então tá anuncia a emenda então apenas para acrescentar aqui no requerimento que nós possamos averiguar a situação das pessoas que moram no distrito de Amarantina conforme falou o deputado Betão que estão em uma situação difícil tanto dessa questão de poeira como de perturbação de sossego também isso aí é importante constar nesse requerimento então em votação requerimento salvo emenda como os deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovado agora em votação a emenda ao requerimento os deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovado a emenda passa-se a terceira fase da hora do dia e compreende recebimento discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento deputado deputada Beatriz Serqueira pergunta aos deputados se eu posso colocar em votação em bloco deputado Caporezo posso fazer leitura e colocar em votação em bloco os requerimentos se eu posso ler em bloco para colocar em votação ou é um por um requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater violações de direitos humanos sofrida pelas famílias da ocupação urbana morar bem do bairro Gameleira no município de Águas Formosas em votação requerimento os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para debater o estado de saúde pública das comunidades atingidas pelo crime da Vale na Calha do Paraupeba tendo em vista o resultado apresentado pelo estudo da Fiocruz que constatou a contaminação de pessoas por metais pesados e questões afetas à saúde mental relacionada ao crime no município de Brumadinho em votação requerimento os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à subsecretaria de prevenção à criminalidade SUPEC em Belo Horizonte pedido de providências para atuação por via dos programas de prevenção social à criminalidade no residencial Icaiveira em contagem Presidenta eu gostaria de fazer uma emenda oral a esse requerimento que seja também notificada com pedido de providências também a prefeitura de contagem para que leve programas de prevenção à criminalidade para o residencial Icaiveira mesmo pedido que a gente faz então para a secretaria de segurança pública do estado a gente faça também para a prefeitura de contagem então é ampliar o endereçamento aqui aí vai para secretaria de prevenção do estado e para a prefeitura de contagem exato em votação requerimento salvo emenda os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado em votação a emenda que ampliar o endereçamento para a prefeitura de contagem em votação requerimento a emenda os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado requerimento a deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada a polícia militar de Minas Gerais pedir de providências para instalação de uma base comunitária móvel no residencial Icaiveira no município de contagem em votação os requerimentos os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado que seja deputada Bela Gonçalves que seja realizada audiência pública para o lançamento da frente parlamentar em defesa dos direitos da população em situação de rua em votação em votação os requerimentos a deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado requerimento da deputada Bela Gonçalves seja realizada audiência pública para debater denúncias de assédio moral em violação ao princípio do estado laico na fundação Ezequiel Dias Funed em votação o requerimento as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado suspendo os trabalhos por alguns minutos Yamaha Yamasha Yamash Yamash do Japão então a gente também está sendo aqui acompanhado internacionalmente a Comissão de Direitos Humanos muito importante apresentamos aqui inclusive a deputada Bela Gonçalves trouxe a importância de discutir a pauta LGBTQI+, na Comissão de Direitos Humanos e no Parlamento nós também apontamos a necessidade de discutir as crises climáticas e o presidente da Assembleia do Japão sai daqui com o compromisso de avançar no sentido de garantir uma Comissão de Direitos Humanos lá também para discutir pautas relevantes como essa que a gente citou aqui passo a presidência a deputada Bela Gonçalves para colocar em votação requerimentos de minha autoria Obrigada Andréia então vou ler o requerimento de comissão 3.504 de 2023 da deputada Andréia de Jesus que solicita seja realizada a audiência de convidados para debater e apresentar o novo traçado do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte detalhando pormenorizadamente os impactos sociais e ambientais para a população mineira colocou em votação os deputados favoráveis permaneçam como estão aprovado o próximo requerimento também de autoria da deputada Andréia de Jesus é que seja realizada uma audiência pública para debater os direitos humanos e racismo com a apresentação da pesquisa realizada pelo Instituto Peregum e Projeto Seta intitulada Percepções sobre o Racismo no Brasil colocou em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado o próximo requerimento da deputada Andréia de Jesus é que seja realizada uma audiência de convidados para debater direitos humanos e segurança pública com a apresentação da pesquisa realizada pelo Justa intitulada Funil de Investimentos da Segurança Pública e Prisional no Brasil com recorte no Estado de Minas Gerais em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado o próximo requerimento da deputada Andréia de Jesus ela requer que seja encaminhado a FEMIG a Defensoria Pública de Minas Gerais ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para adotarem medidas cabíveis visando garantir a efetividade e celeridade no pagamento das indenizações a que fazem jus os filhos segregados de pais com ranceníase submetidos a política de isolamento compulsório em Minas Gerais nos termos da Lei 23.137.2018 por outro lado a majoração do valor da indenização uma vez que atualmente seu teto é de 14 mil reais montante desproporcional considerados prejuízos permanentes de ordem familiar social e saúde sofridos pelo público em questão na oportunidade informa que essa demanda decorre da audiência pública realizada na 12ª reunião extraordinária da comissão coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado próximo requerimento da deputada Andréia de Jesus é um requerimento a FEMIG a Secretaria de Saúde pedindo providências para se garantirem a disponibilidade de equipamentos e materiais necessários a prestação de serviços de saúde com qualidade aos moradores das colônias de Santa Isabel Santa Fé São Francisco de Assis e Padre Damião bem como uma ambulância para o transporte desses moradores às unidades adequadas nos casos classificados como de urgência e emergência e nas necessidades de atendimentos médicos especializados e realização de exames em outras localidades considerando as dificuldades socioeconômicas e limitações físicas e de saúde dessa população bem como a responsabilidade da FEMIG no tocante aos cuidados em saúde a esse público requer ainda seja garantida a disponibilidade e distribuição permanente de medicamentos essenciais pela farmácia dessas casas de saúde considerando denúncias sobre a falta recorrente desses medicamentos com prejuízo a indispensável e importante adesão aos tratamentos contínuos de comorbidades na oportunidade informa que essas demandas decorrem da audiência pública realizada por essa comissão e colocou em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado o próximo requerimento da deputada Andréa de Jesus requer seja encaminhada a FEMIG pedido de providências para reabrir o bloco cirúrgico do setor de ortopedia e serviços odontológicos da cara de saúde Santa Isabel considerando os prejuízos da saúde dos moradores decorrentes da não prestação desse serviço na localidade requer ainda que a FEMIG se abstenha de restringir visitas aos pacientes da Casa de Saúde Santa Isabel Santa Sé São Francisco de Assis e Padre Damião considerando a denúncia sobre imposição de obstáculos indevidos à visitação nessas unidades com prejuízo à socialização e recuperação dos pacientes na oportunidade informa que essas demandas decorrem de discussões realizadas durante a 12ª reunião extraordinária dessa comissão realizada no dia 3 de 8 de 2023 colocou em discussão rapidamente deputada Andréia antes de colocar esse requerimento em votação assim desde que chegou para vários deputados as denúncias da situação dos moradores nas colônias que são colônias de rancenias e colônias que foram criadas em um modelo muito antiquado de tratamento à saúde dessas pessoas que contavam com o isolamento compulsório com a estigmatização desses moradores a gente tinha recebeu então essas denúncias e que bom que essa audiência pública foi feita essa informação aqui que você traz enquanto pedido de informação eu achei ela bastante séria porque eu fiquei me perguntando Andréia quais os esforços que têm sido feitos pelo Estado para desinstitucionalizar essas pessoas assim como quem esteve encerrado em manicômios como é o caso da população de Barbacena passou por um processo de desinstitucionalização que agora está para ser concluído inclusive com o fechamento do manicômio de Barbacena do último manicômio de Barbacena a situação das colônias a permanência das colônias hoje enquanto instituições fechadas totais que limitam a visita das pessoas me pareceu algo bastante complicado fiquei me perguntando infelizmente não pude comparecer na audiência pública se o próprio Ministério Público não deveria acompanhar esse caso e se nós mesmos não deveríamos acompanhar assim como a senhora fez esse caso mais de perto porque nesse caso em específico me parece que a demanda para o Estado é de construção de uma política de desinstitucionalização uma política de desinstitucionalização que parece que não foi pensada até hoje pela Secretaria de Saúde ou se foi não sei se foi apresentada fiquei nessa dúvida mas penso que depois a gente pode pensar em alguma coisa desse tipo como eu não tive na audiência confio muito na sua presença para a gente fazer essa reflexão mas fico muito preocupada porque de fato são colônias antiquadas baseadas no modelo antiquado e as pessoas vão ficando idosas e esquecidas idosas e esquecidas e ainda por cima controladas dentro de um modelo onde a visita de familiares seja restringida isso é um absurdo então queria comentar o seu requerimento e obviamente nós votaremos favorável e continuem a discussão eu podia fazer sugerir que seja feito um requerimento provocando a CEDES e a Secretaria de Saúde que se pense de fato uma política de desinstitucionalização ou é muito é polêmico e desafiador porque as pessoas que estão nas colônias reconhecem as colônias como família e o próprio Estado que é família para eles é também o responsável pela violação então a demanda é tanto da manutenção das colônias porque lá tem ambulatório e tinha outros equipamentos que estão sendo fechados e você vai perceber e as pessoas estão acompanhando que existe também o esvaziamento institucional das colônias deixando as pessoas lá sem nenhum atendimento e principalmente porque e o BAR a Secretaria de Saúde já abriu um edital entregando todo o equipamento para as OES e chegando profissionais terceirizados que não sabem nada sobre rancenise e a demanda também é de que a universidade e a academia continuem formando profissionais para atuar porque a rancenise ela ainda é contagiosa as pessoas ainda se contagiam e as consequências dessa doença estão presentes nos filhos que precisa da continuidade do tratamento do acompanhamento que precisa ser continuado mas tem toda razão que tem que ter uma política para garantir que essas pessoas voltem a ter uma vida social essa que o Estado proibiu muitas delas relataram que chegaram nas colônias dentro de jaulas amarradas por corrente então de fato há um crime grave e que o Estado precisa trabalhar para essas pessoas voltarem a ter uma vida social talvez valeria a pena a gente fazer um pedido de informação sobre qual a política como está sendo pensado esse processo de desinstitucionalização para que eles tenham que responder detalhadamente a essas indagações Andréia sim vamos pedir então para você elaborar isso é uma recomendação a gente pode pedir recomendar porque a política não existe a gente pode recomendar porque pedir de informação demora mais sair da casa eu acho que a recomendação serve para o Estado responder se já tiver algo em andamento ele vai responder se não recomendar a criação de uma política que permita as pessoas voltarem a ter uma vida social constituir família e reconhecer os filhos que foram retirados e até hoje não sabe o paradeiro dos pais gravíssima situação e que parabéns também pela audiência pública viu Andréia coloco então em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado próximo requerimento de comissão requerimento 3.597 a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG e a Secretaria do Estado de Saúde SES pedido de providências para promover o agendamento de reunião com a participação dessa Comissão de Direitos Humanos e representante dos moradores das Casas de Saúde Santa Isabel Santa Fé São Francisco de Assis e Padre Damião com a finalidade de discutir os problemas enfrentados nessas unidades de saúde assim como debater e encaminhar melhorias no tocante a linha de cuidados voltada para esse público específico na oportunidade informa que a demanda redecorre das discussões realizadas na audiência pública a autoria deputada Andréia de Jesus colocou em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado próximo requerimento número 3.598 de 2023 requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Betim pedido de providências para potencializar as ações de saúde de sua competência na colônia Santa Isabel a exemplo da disponibilização de médicos e outros profissionais de saúde para atuação no local visando a melhoria da prestação dos serviços à comunidade requer também sejam fomentadas ações de geração de emprego e renda para os moradores dessa colônia garantindo-lhes maior dignidade por último solicita-se sejam adotadas as medidas cabíveis para a reforma e reabertura do Cine Teatro Glória na colônia Santa Isabel com vistas à promoção de ações culturais e de lazer para a comunidade em questão na oportunidade informa que as demandas decorrem das discussões realizadas pela audiência pública é autora deputada Andréa de Jesus colocou em votação os favoráveis permanecem como se encontram aprovado próximo requerimento número 3.599 da deputada Andréa de Jesus requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Betim e à FEMIG pedido de providências para adotarem as medidas cabíveis com vistas a apoiar os moradores da colônia Santa Isabel na implementação de uma horta na localidade considerando o relato do sucesso dessa empreitada no passado bem como seu encerramento posterior sem justificativa com prejuízos diversos aos moradores da colônia em questão na oportunidade informa que essa demanda decorre das discussões realizadas durante a audiência pública em votação os favoráveis permanecem como se encontram aprovado próximo é o requerimento de número 3.603 que requer seja formulado voto de congratulações da associação dos grupos de catopês marujos e caboclinhos pela sua brilhante atuação na preservação da cultura popular centenária contribuindo para a manutenção dos costumes memórias e saberes ancestrais durante todos os anos de existência a associação ajuda a construir as festividades tradicionais de agosto no município de Montes Claros que nesse ano completa a sua centésima sei lá 178 edição e reafirma o compromisso de resgate a cultura e religiosidade popular na região requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação a associação dos grupos de catopês marujos e caboclinhos na rua Humaitá 126 morrinhos em Montes Claros autoria deputada Andréa de Jesus em votação os favoráveis permaneçam como se encontram está aprovado e vivos catopês próximo requerimento requerimento 3.604 de 2023 requer seja encaminhada a Copasa pedido de providências para se realizar um estudo da viabilidade de implantação de barragens com o objetivo de perenizar as nascentes locais e promover o necessário abastecimento de água das comunidades rurais do município de Comercinho requer ainda seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais as notas taquigráficas da 17ª reunião ordinária dessa comissão para conhecimento e atuação dos limites de suas competências Leleco Pimentel e Andréa de Jesus em votação os favoráveis permaneçam como se encontram aprovado próximo requerimento deputada requer que seja encaminhada a fundação hospitalar do estado de Minas Gerais pedido de providências para recompor a equipe multiprofissional médicos enfermeiros técnicos de formagem entre outros responsáveis pelo acolhimento e encaminhamento de demandas de pessoas acometidas de ranceníase e moradoras da colônia Santa Isabel visando a efetividade da linha de cuidados específicas para esse público considerando o cenário de recorrente déficit de profissionais de saúde para o atendimento nesse local resultando em sobrecarga de trabalho para os servidores e dificultando o atendimento com qualidade aos pacientes requer ainda seja garantida a lotação de parte das vagas para médico enfermeiro técnico de enfermagem análise de gestão assistência à saúde técnico operacional de saúde todos no edital número 1 de 2023 referente ao concurso público para o provimento de cargos efetivos no quarto de pessoais da FEMIG visando a recomposição do déficit pessoal dessas unidades e sobretudo a garantia de atendimento com qualidade por meio da linha de cuidado específica para pessoas acometidas pela ranceníase na oportunidade de forma que essas demandas recorrem das discussões realizadas pela 12ª reunião extraordinária da comissão em votação os favoráveis permaneçam como se encontram aprovado próximo requerimento de comissão de comissão número 3.606 requer que seja encaminhada a fundação hospitalar do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providências para garantir o atendimento médico especializado dermatologia infectologia autopedia endocrinologia pediatria entre outros as pessoas acometidas pela ranceníase moradoras das colônias de Santa Isabel considerando denúncias sobre a ausência desses profissionais para o atendimento nessa casa de saúde com prejuízos diversos aos pacientes entre eles a morosidade para efetivação de consultas com esses especialistas requer ainda seja garantido atendimento de saúde 24 horas aos moradores da colônia Santa Isabel em Betim considerando denúncias sobre dificuldades no atendimento de casos de urgência e emergências beneficiárias dessa casa de saúde sobretudo durante o período noturno feriados e fim de semana da oportunidade informa que demandas decorrem da audiência pública autoria deputada Andréa de Jesus em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado próximo requerimento de número 3607 2023 requer seja encaminhada a fundação hospitalar do estado de Minas Gerais FEMIG e a secretaria de estado de saúde SES pedido de providências para se absterem da publicação de qualquer edital de seleção pública voltada a celebração de contrato de gestão com organização social para o gerenciamento operacionalização execução de ações e serviços de saúde em relação às casas de saúde Santa Isabel Santa Fé São Francisco de Assis e Padre Damião diante dos evidentes prejuízos para o público em questão incluindo a precarização dos atendimentos bem como da expressa manifestação contrária dos moradores das casas de saúde em relação à substituição da FEMIG como responsável pela prestação desses serviços na oportunidade informa que essa demanda decorre das discussões realizadas durante a 12ª reunião extraordinária dessa comissão em discussão eu gostaria de fazer uma emenda oral a esse requerimento pedido também para que o Conselho Estadual de Saúde se manifeste em relação a essa questão da entrega para as organizações da sociedade civil as OS das estruturas da FEMIG relacionadas às colônias possível então tá então coloco em votação requerimento salvo emenda os favoráveis permanecem como estão aprovado e coloco então em votação a emenda os favoráveis permanecem como estão aprovado próximo requerimento de comissão 3.608 de 2023 requer seja encaminhado a FEMIG pedido de providências para garantir o atendimento multiprofissional prioritário às pessoas acometidas pela ranceníase moradoras da colônia Santa Isabel especialmente os idosos considerando as denúncias no sentido de que as estruturas de saúde construídas para acolhimento desse público tem sido dispensado atendimento a pacientes advindos de outras localidades em detrimento dos moradores da colônia requer ainda não restringir o acesso à assistência de saúde das pessoas acometidas pela ranceníase moradoras da colônia Santa Isabel incluindo egressos considerando a existência de linhas de cuidado específicas a esse público na casa de saúde responsabilidade da FEMIG no tacante aos cuidados de saúde desse público e dificuldades por elas enfrentadas para o bom atendimento de suas necessidades informa que as demandas decorrem da audiência pública autoria deputada Andréa de Jesus em votação os favoráveis permanecem como estão aprovado próximo requerimento de número 3.609 de 2023 que seja encaminhado a FEMIG pedido de providências para garantir a celeridade na tramitação dos processos de indenização a que fazem justos filhos segregados dos pais com ranceníase submetidos à política de isolamento compulsório de Minas Gerais nos termos da lei 23.137 de 2019 considerando denúncias sobre a existência de empecilhos indevidos no processo no processamento desses procedimentos gerando grande humorosidade a análise dos pleitos e a efetividade do pagamento da indenização informa que isso decorre das discussões da audiência pública a autoria é da deputada Andréa de Jesus colocou em votação os favoráveis permanecem como estão aprovado próximo requerimento de comissão número 3.610 de 2023 requer seja encaminhado a fundação hospitalar do estado de Minas Gerais pedido de informações consubstanciado na apresentação de seguintes esclarecimentos a respeito da linha de cuidados das pessoas acometidas pela ranceníase desenvolvidas nas casas de saúde Santa Isabel Santa Fé São Francisco de Assis e Padre Damião se existe equipe própria nessas unidades para atendimento no caso de urgência e emergência indicando a quantidade de médicos plantonistas por turno quais os serviços de saúde de competência e atribuição da FEMIC foram interrompidos nos últimos 10 anos quantos profissionais de saúde especialistas atendiam em 2017 e quantos atendem atualmente quais são os serviços de reabilitação oferecidos a quantidade de profissionais em atuação e a quantidade de atendimentos realizados em 2023 quantos são os beneficiários no estado que atualmente recebem pensão especial garantidas pela lei federal 11.520 de 2007 bem como quais ações adotadas na implementação do disposto no artigo 4º dessa mesma lei quantos pacientes deixaram as colônias para cuidarem de suas famílias atualmente estão inscritos e com acesso à linha de cuidados em questão as razões para essa não inclusão da senhora Nelly Alves Assunção na linha de cuidados da Casa de Saúde Santa Isabel considerando sua internação inicial no proventório São Tarsísio e posteriorida para a colônia Santa Isabel onde se casou com o senhor Jupi Teodoro da Assunção autoria deputada Andréa de Jesus os favoráveis permaneçam como estão aprovado coloco em votação o último requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus o requerimento 3.611 de 2023 em que a deputada solicita audiência pública para debater os impactos da omissão de regularização territorial dos povos indígenas do estado de Minas Gerais aos quais impedem os acessos diversos direitos fundamentais e humanos coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão fica então aprovado o requerimento devolvo a presidência deputada Andréa de Jesus sobre a mesa requerimentos do deputado Caporezo Seja formulada a manifestação de repúdio ao governo da Venezuela por perseguir e prender no dia 23 de julho de 2023 33 homossexuais que estavam em uma sauna gay requer ainda que dá ciência a manifestação ao governo venezuelano tem votação o requerimento pela ordem presidente para encaminhar o deputado Betão fazer só uma pequena discussão porque eu nem sabia dessa notícia porque sabendo agora aqui através do deputado Caporezo fui procurar mas não é exatamente o estado venezuelano é a polícia do estado de Carabobo na Venezuela que fez essa prisão arbitrária e preconceituosa eu espero que o senhor possa agir dessa mesma maneira com os casos que a gente levanta aqui no Brasil em Belo Horizonte ou em Minas Gerais precisamente sobre esse tema e que não fique somente uma acusação do tipo irônica então seria mais preciso sobre essa questão porque foi a polícia do estado de Carabobo e não a polícia nacional da Venezuela obrigado presidente para discutir deputado Caporezo com a palavra o deputado Caporezo os grupos LGBT da Venezuela atribuem essa conduta à liderança do ditador venezuelano Nicolás Maduro é bom salientar isso aqui só isso mesmo palavra presidenta com a palavra deputada Lohana presidenta deputada Andréa deputada Bela deputado Betão deputado Caporezo nossa vereadora Edênia que acompanha remotamente vai se pronunciar já já pedir a palavra porque eu entendo que a gente precisa colocar alguns pingos nos is aqui em relação a algumas coisas não ganhei carta de representante da esquerda mineira para poder falar em nome da esquerda mineira então eu falo apenas em meu nome como disse o deputado Ulisses Guimarães na época da proclamação da constituição de 88 nós temos ódio e nojo à ditadura é isso que nós temos então nós temos ódio e nojo à ditadura da direita à ditadura da esquerda nós somos contra a ditadura e nós entendemos a liberdade como preceito fundamental preceito fundamental garantido na constituição de 88 mas é muito importante dizer que a liberdade não é a liberdade proferida e defendida por parte da ala da extrema direita porque eu tenho respeito pelos colegas da direita e eu entendo que a gente não pode classificar a direita como fascista a direita como odiosa mas parte da direita de fato entende que liberdade é liberdade de ofender liberdade é liberdade de atacar liberdade é liberdade de dizer que negros tem o peso medido em arroba que a comunidade LGBT está aí pelo fim da família então a gente não pode defender esse tipo de coisa eu também deputado Caporelli tive notícia desse fato agora pela sua fala fui lendo aqui um pouco enquanto eu oscilava entre comissão de cultura e comissão de direitos humanos já que a gente veio ouvir a nossa amiga vereadora de Tauna vereadora Edênia mas é importante dizer que nós temos situações escandalosas de ataque aos direitos da comunidade LGBTQIA+, acontecendo no nosso território no território de Minas Gerais que é o território em que nós somos eleitos e é preciso dizer pagos com dinheiro público para fiscalizar aqui mesmo nessa casa foi feita uma tentativa covarde e cruel de retirar da CEDES a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social a prerrogativa e mais do que a prerrogativa a obrigação de fazer políticas públicas específicas na defesa da comunidade LGBTQIA+. Então, a gente entende que quando um deputado ou uma deputada faz esse tipo de defesa a defesa para que a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social não faça política pública para grupos que são tão agredidos como é a comunidade LGBTQIA+, esse deputado ou essa deputada fica numa situação muito delicada para poder eventualmente fazer a defesa desse grupo aqui porque parece que convém para atacar um ou outro sistema político. É importante dizer que a ditadura da Venezuela teve muitas semelhanças com o governo brasileiro em alguns momentos dos últimos quatro anos. A defesa da cloroquina, por exemplo, deputado Caporezzo, ela foi a mesma feita pelo presidente Bolsonaro e pela ditadura da Venezuela. Foi a mesma defesa, a mesma linha de tratamento, a mesma forma de lidar com uma doença tão séria que acometeu tantas pessoas e que levou pessoas que a gente ama durante a pandemia da Covid-19. Então, há muitas semelhanças entre o governo que o senhor defende e o governo que está à frente hoje da Venezuela. Então, é importante a gente dizer que a defesa da comunidade LGBTQIA+, ela não pode estar centrada sob uma bandeira partidária. Não pode estar centrada sob uma bandeira partidária. Mas é preciso dizer que aqueles que historicamente agridem e dizem que a comunidade LGBT é contra a família, que é distorcer valores cristãos, que é tirar dessa comunidade o direito à fé, o direito ao pertencimento, o direito ao território, o direito à sua família, historicamente, quem faz esses ataques é a direita, a extrema direita, a direita fascista, a direita que tem ódio como propulsor das suas ideias. É claro que eles não representam toda a direita, nós temos grandes democratas nesse setor, mas a gente precisa pontuar isso de forma muito clara para que a gente não atenha as nossas análises e as nossas defesas dos direitos humanos apenas quando a gente quer atacar uma bandeira ideológica com a qual a gente não concorda. Então, eu acho importante, presidente Andréia, pontuar isso aqui na tarde de hoje. Obrigada. Presidenta, com a palavra. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Presidenta, a gente entendeu qual é o jogo que está sendo jogado aqui hoje nessa comissão. O deputado que, escancaradamente, ataca a população LGBT em plenários, vota contra reerimentos de realização de debates e garantia de direitos da população LGBT aqui nessa comissão. Falou coisas absurdas que eu não vou repetir no plenário dessa casa, inclusive citando o meu nome, que eu me recusei a responder, porque tem coisa, sabe, Betão, que é melhor a gente se preservar, que é aqui agora vender a ideia de que ele é o grande defensor dos direitos da população LGBTQIA+. Eu não tenho nenhum problema de votar a favor desse requerimento se ele for adequadamente endereçado, como disse bem aqui o deputado Betão. Mas gostaria também que a gente fizesse aqui dois outros requerimentos e pediria à presidenta, teve que sair um pouco, para que suspenda os trabalhos, para que os seguintes requerimentos possam ser votados também. Primeiro requerimento de repúdio à polícia de Minas Gerais pelo fato do sargento da polícia de Minas Gerais ter agredido com uma barra de ferro dois homens em um crime de homofobia em um condomínio no bairro Carlos Prats em Belo Horizonte. Não estou dirigindo isso ao governo brasileiro, quero dirigir à polícia militar de Minas Gerais. E também, deputado Betão, tem uma outra sugestão de requerimento que possa ser produzido para que assim a gente, após a suspensão dos trabalhos, vote todos os requerimentos em defesa da comunidade LGBTQIA+, com os endereçamentos corretos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Betão. Também um requerimento de repúdio à polícia militar do Distrito Federal, que está sendo enquadrada em lei de racismo no Código Penal, com acusações homofóbicas sobre dois grupos de sargentos gays que se formaram lá em Brasília, isso foi recente, agora, no ano ainda de 2023, mas que a gente pode elaborar melhor aqui na discussão. E a gente colocaria os três requerimentos para votar. Pela ordem, presidente. Eu pediria, então, a suspensão dos trabalhos, presidente. Pela ordem, presidente. Por favor, deputado Caporezzo. Pela ordem, deputado Caporezzo. Não vejo problema algum em votar qualquer requerimento que seja. Acontece que não faz o menor sentido suspender a votação de um requerimento que já está pronto para, com isso, tentar, evidentemente, me constranger como se eu fosse me sentir ameaçado de votar algo envolvendo a polícia. Se o requerimento meu está pronto, nada justifica não votá-lo nesse momento. E depois, a gente faz, sim, os outros requerimentos, está tudo correto e coloca para a votação também. Qual o problema? Presidenta, eu peço... Presidenta, pela ordem. Pela ordem, presidenta. Pera aí. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Presidenta, senhora sabe o tanto que é difícil ser mulher, ser mulher negra, presidenta, dessa comissão. eu também digo que é muito difícil ser mulher, ser mulher LGBT aqui dentro dessa comissão, me sentir por muitas vezes agredida, constrangida. Não é ele quem está sendo constrangido aqui agora. Então, eu pediria, por favor, a suspensão dos trabalhos para a elaboração do requerimento. Pela ordem, presidente. A votação já começou e o que eles falaram foi para encaminhar a votação. Então, pelo regimento interno dessa casa, a votação tem que ser realizada. já iniciou e foi encaminhado, inclusive, está registrado aqui pela TV Assembleia. Deputado Caporese, você apresentou um novo requerimento aqui. Não, não, isso é só uma solicitação para votação nominal, isso não é requerimento. Então, esse requerimento está rejeitado e a gente segue... Mas não votou se vai rejeitar ou não, tem que colocar para votação. Não, eu não vou receber o requerimento. Então, eu estou fazendo nominalmente, solicitando votação nominal para esse requerimento que já está sendo votado agora. Coloque votação só... Esse aqui, então. Segue a votação simbólica, vão votar o requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas... Pela ordem, a solicitação nominal tem que ser votada, se vai ser colocada nominal ou não. Isso é regimental, pelo amor de Deus. Você apresentou o requerimento e eu estou dizendo que ele foi rejeitado. A senhora tem que colocar em votação o regimento. Já estava, isso também é regimental, já estava em votação. Se a gente não pode suspender para discutir o novo requerimento que você apresentou, a gente vai seguir com a votação. Eu peço que a assessoria aqui possa auxiliar a presidência. Votação. Porque é necessário isso daqui. Já temos aqui um representante LGBT que não vai votar o requerimento LGBT. meu Deus do céu. Zero surpresa para mim. Pendeu os trabalhos por alguns minutos. Agora não tem coro. Obrigado.